Libra. Bem-vindo ao seu horóscopo diário. Você já percebeu como sua criatividade pode te ajudar a resolver problemas do dia a dia. Hoje você poderá usar seu talento para facilitar as coisas. Aproveitará os prazeres culinários, mas lembre-se de cuidar da sua saúde, especialmente evitando excessos com alimentos gordurosos. Sua visão de futuro está cada vez mais clara. Enfrente os desafios com imparcialidade e foco, e você encontrará soluções justas e equilibradas. Amor. Sua vida amorosa será cheia de paixão e liberdade. Não tenha medo de expressar o que sente, pois seu parceiro estará muito receptivo e apreciará esses momentos de conexão com você. Dinheiro. Você conseguirá recuperar o atraso em uma questão que te preocupava. Seus projetos mais complicados receberão um impulso positivo. Trabalho. Um antigo contato reaparecerá e será essencial em seu dia, trazendo novas oportunidades que poderão ser muito proveitosas. Obrigado por assistir. Tenha um ótimo dia e não se esqueça de se inscrever. Nos vemos amanhã.